A CIDADE NO BRASIL Vai embora procurar sua turma Vai procurar sua turma lá em Curitiba Vai procurar sua turma em Curitiba O povo sabe quem é honesto e é decente Sabe ou não sabe? Vai procurar sua turma em Curitiba Pessoal, uma salva de palmas para o Brasil É isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL